Estimados catarinenses, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Saúde. Cumprimento os senhores deputados, deputado Maurício Scudillac, deputado Waldir Kobalkini, deputado Jair Mioto, deputado Caro Preso já também ingressando na reunião. Recebi comunicado que o deputado José Milton está num encontro com o governador. Não podemos, nesse momento, participar da reunião. Já temos a presença do secretário de Saúde, doutor André Mota, que fará depois uma exposição e faremos também um debate sobre as medidas do Estado de Santa Catarina para enfrentamento à terceira onda da Covid-19 e o atual momento do combate à pandemia. Discussão e votação da ata da reunião anterior, coloco em apreciação, consulto se há alguma retificação à ata que foi encaminhada anteriormente. Não havendo doa por aprovada, passo a leitura do expediente. Para o expediente temos apenas a moção 22-2021, que é da autoria da Câmara Municipal de Vereadores de Descanso, que pugna pela exclusão da população carcerária dos grupos prioritários previstos no plano preliminar para vacinação contra a Covid-19 no país, do conhecimento, portanto, desta moção que chegou aqui à comissão. Ordem do dia, eu consulto os senhores deputados, eu tenho extra pauta aqui, um requerimento de minha autoria. Nós temos uma situação bastante difícil. As pessoas que estão recorrendo ao INSS em relação à falta de pessoal, principalmente o pessoal que precisa de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, enfim, dos benefícios. Há uma falta muito grande de pessoal, há inclusive muitas coisas que só podem ser feitas digital, mas muitos sequer têm acesso aos meios digitais. Então, eu estou propondo nós debatermos essa situação através de uma audiência pública, em data que agendaríamos oportunamente, para podermos, então, debater isso. Eu consulto se podemos apreciar esse requerimento. Havendo a concordância, coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, está aprovado o requerimento. Deputado Cobalquini, nós temos dois projetos de sua relatoria. Consulto se a V. Exª deseja fazer agora essa relatoria. Nós temos a presença do secretário, que depois, próximo das 10, tem uma reunião com o governador. Mas, se a V. Exª desejar fazer a relatoria antes, podemos fazer antes de ouvir o secretário. Deputado Valdir Cobalquini. Presidente, nós podemos ouvir o secretário e, se for esse o entendimento, eu faço depois. Perfeito. Ok, então. Então, nós temos, através de proposição, o deputado Vicente Caropreso foi o autor do pedido que nós convidássemos, então, o secretário e o doutor André Mota para vir a esta reunião, para debatermos, então, o atual momento que o Estado de Santa Catarina enfrenta face ao combate à pandemia da Covid-19. Quero ressaltar que o secretário tem participado por diversas ocasiões em nossas reuniões, sempre disposto a estar presente, mas, uma vez, temos aqui, com certeza, bastante questões para ouvirmos e também para indagarmos sobre esse atual momento que vivemos. Em comum acordo com o deputado Vicente Caropreso, que foi o autor do requerimento, nós abriríamos espaço ao doutor André Mota, se possível, em torno de 10, no máximo, 15 minutos, em função do seu tempo. Depois, passaria a palavra ao deputado Caropreso, que é o autor do requerimento, e depois, também, aos demais deputados que desejarem, para que nós possamos fazer os devidos questionamentos. Podemos dar esse encaminhamento? Ok, havendo a concordância, doutor André Mota, passo, então, a palavra para que o senhor possa nos explanar como é que está o momento atual, o enfrentamento da pandemia, quais as ações que o Estado tem desenvolvido com mais intensidade, enfim. Gostaríamos, então, de lhe ouvir e, depois, também, teremos os questionamentos que virão a seguir. Com a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui nosso deputado Edir Sareta, presidente da Comissão de Saúde da LESC, também, deputado Vicente Caropreso, colega médica, que é o vice-presidente, em seu nome, cumprimentar a todos que nos acompanham, os deputados, e também a população catarinense. Eu pretendo ser breve, até porque acho que, no debate, a gente consegue esclarecer as questões. Mas, desde o nosso retorno, dia 8 de maio, já foram quase 50 dias, nós temos alertado de algumas dificuldades possíveis, em função do início da terceira onda do coronavírus e a concomitância das doenças de inverno no estado de Santa Catarina, bem como na região sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, temos doenças de inverno que têm sintomas respiratórios similares ao coronavírus e isso nos preocupa. Por conta disso, nós estartamos várias ações, desde a discussão com os municípios, da necessidade de qualificação da entrada do paciente na rede, principalmente com diagnóstico precoce, tratamento imediato e o tratamento adequado para cada situação, monitorar esses pacientes e fazer a raciabilidade de contatos. Isso foi acelerado no estado de Santa Catarina. E também uma ação importante foi o incremento da velocidade da vacinação, do calendário vacinal do estado. Não só para o coronavírus, mas também para as doenças de inverno. Calendário bastante rico. Nós somos reconhecidamente o país como um dos melhores do mundo em campanha de vacinação e Santa Catarina é referência para o país. Também aumentamos muito a fiscalização e vigilância dos processos. Eu sempre digo, tenho dito muito, que tudo que tinha que ter sido criado de regra, portaria, decreto, nota técnica, já foi criado. Nós temos um mapa de risco que pinta o estado colorido, infelizmente, nesse momento, praticamente em vermelho. E ele linca as portarias e as eventuais diminuições de circulação das pessoas. Então, as regras são postas, os decretos de governo têm vindo agora a cada 15 dias para suplementar essa necessidade. Mas o que nós precisamos é realmente fiscalizar aqueles poucos que ainda insistem na clandestinidade e o não cumprimento de regras. Também atuamos firmemente em campanhas de orientação para a sociedade, a necessidade da manutenção do regramento sanitário. São bastante simples, né? Esses regramentos, muito bem conhecidos por todos. Uso de máscara, distanciamento social, lavagem e limpeza de mãos e superfícies, ambientes arejados e não aglomerar desnecessariamente. São regras básicas que todos conhecem, mas nós precisamos insistir, porque, afinal de contas, são 15 meses e 18 dias que nós estamos enfrentando uma pandemia que nós não imaginávamos que teríamos esse grau de complexidade e, principalmente, esse tempo de duração do coronavírus, da forma como ele está impactando não só o Estado, o Brasil, como o mundo em geral. Também na questão de estruturação de serviços, nós, apesar de termos colocado 1.100 leitos de UTI adulto, SUS significa 200% a mais que o Estado tinha em fevereiro de 2020, nós tínhamos 550 leitos e agora nós colocamos mais 1.100. Mesmo assim, nós temos alertados os hospitais que compõem a rede e também os municípios da necessidade de preparação com insumos. Esse é um alerta que já vem de vários meses, então a aquisição de medicamentos e de oxigênio é importante. Apesar das dificuldades, nós nunca tivemos falta de nenhum desses insumos, apesar de alguns momentos críticos que nós passamos. Nós temos 61 hospitais hoje no enfrentamento de UTI Covid no Estado, esses 61, 11 são do Estado. Os outros 50 têm outras características e eles já recebem recursos para fazer as aquisições, inclusive de insumos. Mesmo assim, o Estado de Santa Catarina tem distribuído tudo o que vem do Ministério de Saúde, de ovinha, porque faz algumas semanas que nós não recebemos. Todas as doações do Ministério para o Estado, ela é distribuída para a rede filantrópica, não fica com o Estado de Santa Catarina. E mesmo assim, das aquisições do Estado, da SES, nós também já distribuímos um quantitativo bastante grande. Hoje, nós já passamos de um milhão e meio de ampolas distribuídas de medicamentos para os hospitais que compõem, então, os 61 hospitais com UTI Covid. Hospitais que compõem a rede são 125, e aí eu coloco nessa conta aqueles que têm leitos de retaguarda clínica ou pronto atendimentos estruturados para atendimento do paciente mais grave. Então, nós também estamos promovendo treinamentos, reforçando protocolos já muito claros de atendimento contra o coronavírus, também doenças respiratórias. Nós assumimos em Santa Catarina os protocolos da Amili, Associação Médica de Medicina Intensiva Brasileira, e da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Esses protocolos são conhecidos pelas equipes, nós estamos reforçando esses treinamentos. Eu preciso aqui lembrar que o nosso Estado assumiu um compromisso quando nós estruturamos o plano estadual de vacinação, lá no ano passado, de distribuir em até 24 horas todo o estoque de vacinas liberadas ou trazidas ao Estado pelo Ministério da Saúde. Nós temos 17 UDVS, Unidades Decentralizadas de Vigilância Epidemiológica, e em 24 horas, as 41 atas de distribuição dos insumos, elas são, então, disponibilizadas para os municípios catarinenses. É um compromisso que nós assumimos e estamos cumprindo, e percebemos claramente que os municípios também têm cumprido o seu papel, que é o de aplicar a vacina no cidadão catarinense. Nós temos algumas dificuldades ainda, e são dificuldades pontuais, falta de entendimento de processos, mas estão sendo equacionados. Também ainda, apesar de nós termos evoluído na questão do registro das doses, eu quero aqui alertar a todos e convidá-lo a todos que acessem o site coronavírus.sc.gov.br, porque, além de todas as informações já conhecidas pelos senhores, lá nós temos o nosso vacinômetro, e ele coloca ali o desempenho do Estado, desempenho por município, e também quantitativo de doses por grupo prioritário. É interessante que isso seja visto, porque, quando a gente olha a mídia nacional, ela coloca Santa Catarina num ranking não muito adequado de velocidade de aplicação de doses do coronavírus. Quando se faz um cálculo de doses aplicadas pela população geral, nós estaremos em desvantagem, porque Santa Catarina, naquelas fases prioritárias, fases 1, 2, 3 e 4, bem conhecidas por todos, acima de 75 anos, indígenas aldeados, pessoas institucionalizadas, maiores de 60 anos, comorbidades e outras, nós temos um quantitativo de população menor que outros estados, exemplo, Rio Grande do Sul. Então, o ideal, e, aliás, esse é o número que nós estamos disponibilizando no site, é que se calcule o número de doses aplicadas pela população das fases prioritárias. E aí, Santa Catarina está entre os cinco estados que mais vacina no país. Mesmo assim, quando o nosso retorno, lá no dia 8 de maio, nós tínhamos 97 mil catarinenses que não haviam comparecido para a segunda dose, por diversos motivos. Eu acho que não é que se apontar a um motivo único, nenhum preponderante sobre o outro, mas nós temos pessoas que eventualmente adoeceram e a primeira dose não é suficiente para imunização, podem também ter falecido, um pouco de desconhecimento, algumas vacinas, elas podem dar alguns efeitos desagradáveis, as pessoas acabam ficando com medo para retornar para fazer a segunda dose. existe também necessidade de registrar melhor o SIPNI, que é o sistema nacional, ele não tem nos atendido adequadamente, então nós criamos outras ferramentas, mas talvez alguns dados não estejam atualizados e também nós temos, infelizmente, ainda nesse momento, apesar de 15 meses, quase 16 de enfrentamento, uma certa politização das ações de gestão de saúde. Quando a gente vê um país que não tem uma política nacional muito clara, definida de enfrentamento, há ainda discordâncias, a própria população entende também de uma forma tanto quanto questionável, inclusive uma coisa que é cientificamente segura, comprovada e o melhor caminho que é a vacina. Então, apesar dos 97 mil lá do dia 8 de maio, neste momento nós temos 68 mil pessoas que não receberam a segunda dose da vacina, porque nós estamos fazendo busca ativa, nós já listamos os municípios quais são esses quantitativos e os municípios temos ajudado muito nessa resolução dessa dificuldade. Eu preciso aqui também fazer um comentário que nós consideramos de fato, e não só nós, mas também os entes federais, Santa Catarina é tripartide, porque nós temos aqui um representante do Ministério da Saúde que atua firmemente junto conosco nas decisões, inclusive está dentro do COIS, que é o nosso Centro de Operação de Energência e Saúde, desde 12 de março. Nós temos um COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, também muito participativo, trabalhando alinhado com a Secretaria de Estado e Ministério da Saúde. Então, esses três, essa questão da tripartide do SUS e gestão de cada um na sua atribuição, nos traz também um desempenho acima da média nacional e traz também segurança para as pessoas. Santa Catarina, ela é considerada além fronteiras, não só por entidades federais, mas também internacionais, como o melhor enfrentamento da pandemia Covid no Brasil. Nós somos referência, inclusive, para países europeus. E aí eu falo em taxa de letalidade, em oferta de serviços de saúde, em proximidade das ofertas ao cidadão, aos riscos sociais que foram diminuídos, o desempenho econômico dentro da pandemia, é importante que a gente ressalte. Lembrando que nós herdamos um Estado, e aqui sem apontar responsabilidades, mas é fato, nós herdamos um Estado com uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais, só na saúde contabilizada, 0,750 milhões, e entramos numa pandemia com superávit, o que fez também diferença para que a gente pudesse ter números mais adequados. Os desafios são enormes, nós continuamos muito firmes, entendendo que não é momento de baixar a guarda, nós estamos ainda no meio de uma pandemia, já houve um aumento do número de casos ativos se compararmos a abril deste ano, mas que felizmente não se refletiu ainda na necessidade de internação de UTI-Covid. e a gente espera ansiosamente, com esperança, de que isso não se reflita, mas se isso vier a acontecer, nós já estamos preparando essas diversas ações de outras, como eu aqui comentei, para trazer, então, oferta de saúde para os catarinenses. Finalizando, o Estado tem várias ações para aquisição de insumos, do kit tubação, não só para os hospitais do Estado, mas também para ofertar para os filantrópicos, e também equipamentos, se houver necessidade de aumentar essa oferta, que já é bastante interessante, de 1.100 leitos de UTI-Covid aqui no Estado de Santa Catarina. Em resumo a isso, eu fico à disposição dos senhores, até para não tomar muito tempo para a gente poder debater e responder pontualmente aquelas angústias mais prementes. Fico à vontade e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, secretário André Mota. Passo a palavra agora ao deputado Vicente Caropreso. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente da Comissão de Saúde, em especial ao colega médico e secretário de Saúde, doutor André Mota Ribeiro. Nós nos encontramos ontem, justamente também numa explanação do secretário de Saúde com as entidades médicas. Oportunidade que foi também explanada para aquele grupo de profissionais a situação atual e a situação que se espera aqui do Estado em relação à pandemia. Então, senhor secretário, eu tenho quatro itens para perguntar os assuntos diretamente relacionados que eu passo a fazer. Em relação à vacinação, o senhor acha que nós temos um número, um quantitativo suficiente de vacinas para o enfrentamento e aquela alegada dificuldade de aquisição do governo federal no ano passado, isso impactou de alguma maneira aqui em Santa Catarina com o ritmo de vacinação? eu pergunto isso porque, assim, alguns dias atrás, no domingo, me ligam alguns secretários municipais de saúde dizendo que se está sendo equitativa a distribuição, a gente sabe que está, mas daí eu tenho que apelar ao superintendente, o superintendente da área da TIV, o Eduardo Macario, para fazer com que chegasse nesse secretário de saúde as determinações da secretaria. E como está esse ritmo de vacinação na realidade? O senhor está suficientemente tranquilo em relação a essa rapidez de vacinação? O caro colega e o deputado tranquilo não é uma palavra que a gente pode utilizar nesse momento, né? Nós estamos com esse enfrentamento, mas eu preciso dizer que apesar da polêmica toda, inclusive da própria CPI federal a respeito das vacinas, nós tivemos um certo atraso no início se olharmos para a promessa que foi feita no ano passado. Em tese, nós deveríamos estar iniciando a vacinação no Brasil final de novembro, começo de dezembro, mas também para nós que acompanhamos esse cenário diariamente, percebe-se claramente que os próprios laboratórios produtores não conseguiram cumprir suas promessas. Houve dificuldade, por exemplo, da AstraZeneca, de entregas na Europa, a Pfizer nos Estados Unidos, então nós tivemos um atraso daquele calendário proposto inicial. Claro que se nós tivéssemos iniciado a nossa vacinação lá no início de dezembro, e nós iniciamos 18 de janeiro, isso faria diferença sem dúvida alguma. Há toda uma polêmica relacionada à Pfizer, mas eu preciso lembrar também que a Pfizer não tinha documentado a possibilidade de utilização das vacinas até novembro. E foi quando começou a se discutir alternativas e o governo federal fez aquisições e fez contratos suficientes para toda a população brasileira. nós temos nesse momento quase 500 milhões de doses, mas também houve sim uma dificuldade de cumprimento desses calendários. Agora os motivos são diversos, essa questão de politização da pandemia por parte também da federação acho que impactou os fornecedores internacionais que não cumpriram com as suas promessas impactou a Índia por exemplo e a China a Índia entrou no momento ruim da pandemia e diminuiu a entrega das IFAs para o Brasil para a produção de vacinas então isso trouxe um certo impacto mas eu percebo que agora a partir de começo de junho o quantitativo de doses sendo disponibilizadas é bastante interessante tanto que nós avançamos muito nessa velocidade inclusive nós temos nesse momento quase 850 mil pessoas no estado vacinadas com a primeira e segunda dose o que é em torno de 15 a 17% da população elegível e já estamos iniciando a distribuição das D2 das doses das segundas doses então até agosto nós devemos ter algo em torno de 30% da nossa população já vacinada imunizada com as duas doses as aquisições então elas são do ente federal a distribuição me parece equitativa porque o Ministério da Saúde ele utiliza as informações dos municípios e também fez um levantamento baseado na campanha da influenza para definir o quantitativo de doses as informações viadas dos municípios brasileiros e catarinenses e a campanha da influenza foi utilizada como parâmetro houve uma certa dificuldade também de quantitativo nesse quesito em Santa Catarina nós recebemos lá no começo 61 mil doses a menos porque nós contratamos muitos profissionais na área da saúde e isso já está sendo equacionado e nós temos uma outra dificuldade nosso estado como o restante do país passou por um pleito eleitoral no final do ano passado 60% dos gestores municipais foram mudados e entraram no meio de uma pandemia do Foracão já em 18 de janeiro tendo que participar de uma campanha de vacinação de tal magnitude então a gente tem orientado os municípios a essa necessidade temos fóruns semanais com o COSEMS o COSEMS tem as notas técnicas tem seus informativos mas a gente precisa sim deputado melhorar nossas orientações aos municípios para que eles possam entender por exemplo tinha município agora que eu percebi no meu retorno a essa pasta que estava guardando a D2 a dose 2 nas suas estruturas e não era necessária porque a D2 ela é guardada pelo Estado tudo que nós distribuímos é para ser aplicado imediatamente então é uma questão de comunicação a gente tem fortalecido isso me parece que o ritmo atual ele é bastante adequado mas claro que sempre se pode melhorar e essa é a nossa discussão permanente senhor secretário continuando nesse item vacinação duas coisas uma a respeito de efeitos colaterais e rejeição por parte das pessoas nós temos ouvido falar que algumas pessoas chegam nos postos de saúde para ser vacinado e estão exigindo A, B ou C para serem vacinadas isso diz respeito a eficiência das vacinas isso diz respeito aos efeitos colaterais que uma ou outra estão apresentando e segundo essa comissão ela aprovou um projeto de lei autorizando o estado a aquisição de vacinas por parte do presidente da comissão eu disse areta eu fui o relator dessa lei a intenção eventualmente do estado fazer aquisição ele próprio ou tem alguma coisa ainda na legislação que impede que o estado faça efeitos colaterais das vacinas eles são efeitos leves são efeitos que também estão presentes em outras vacinas como por exemplo a vacina contra a gripe H1N1 próprio sarampo as vacinas elas eventualmente podem dar dor local uma febrícula neuromuscular uma sensação de cansaço eu acho que isso talvez tenha contribuído junto com a questão da politização hoje nós vemos no mundo inteiro movimentos antivacinas o que é extremamente prejudicial à saúde da nossa população então acho que isso contribui também para esse absenteísmo vamos dizer assim e por isso que nós estamos fazendo campanhas publicitárias o estado tem já vários dias se mostrado preocupado e trazendo essas informações a público o que nós temos assim de bastante claro foi efeito tromboembólico da AstraZeneca em gestantes principalmente no quarto trimestre e também nas lactantes dos primeiros 45 dias pós-parto então a AstraZeneca até por uma decisão doente federal ela foi contraindicada nessa faixa de seguimento social então nós estamos trazendo outras alternativas e trabalhando com os técnicos para que se possa trazer segurança para esta questão apesar da lei liberando a aquisição por parte dos estados e até eventualmente consórcios municipais toda aquisição nesse momento ainda ela tem uma regra federal então se o estado eventualmente fizer aquisição ele precisa disponibilizar essa aquisição para o PNI ficando apenas com o proporcional dentro do estado que faz a aquisição nós sempre desde o início nos colocamos como absolutamente alinhados com o PNI o Programa Nacional do Ministério da Saúde mas também fomos muito claros inclusive manifestamos através de ofícios a possibilidade de aquisições diretas com todos os laboratórios temos recursos para isso mas precisamos entender se houvesse hoje um movimento de aquisição por parte de Santa Catarina na eventualidade do Ministério não cumprir com a sua palavra de distribuição nós teríamos essa dificuldade ficaria o percentual apenas para o nosso estado e aí recurso dos catarinenses para aquisição de vacinas seria utilizado para vacinas em outros estados hoje por exemplo o Ministério da Saúde está nos disponibilizando mais 250 mil doses de vacinas que nós iremos distribuir até amanhã então o calendário está sendo colocado sendo cumprido mas estamos sempre atentos a isso nós temos uma relação bastante clara com o Ministério da Saúde nós também fizemos aqui por iniciativa de Santa Catarina um consórcio entre Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul para ações em conjunto no enfrentamento da pandemia entre elas aquisição de vacina na eventualidade e a gente tem discutido isso diariamente mas nesse momento nós temos essa dificuldade deputado aquisições nossas elas serão requisitadas pelo PNI então a gente ainda cumpre com esse ordenamento com essa regra distribuindo o que está chegando para o estado de vacina e me parece que nesse momento é um quantitativo bastante interessante senhor secretário agilizando algumas perguntas dois assuntos eles se entrelaçam que são os itens do kit intubação e as cirurgias eletivas que são diretamente relacionadas uma com outra nós temos quase 100 mil cirurgias eletivas represadas então como é que está essa relação o estado ele está preparado para e está articulado com outras entidades para enfrentar essa vamos dizer essa epidemia de cirurgias eletivas e oxigênio e kit de intubação estão garantidos e ficaram disponíveis e estiveram sempre disponíveis durante essa crise nesses um ano e cinco meses de enfrentamento eu tinha já comentado na minha fala inicial que nós desde o ano passado esse é um assunto que vai fechar um ano desde julho do ano passado a gente tem trazido a necessidade de planejamento e estruturação da rede inclusive com kit de intubação e com oxigênio lembrando que o estado paga o teto máximo da política hospitalar catarinense e também contratos de OS para que as entidades filantrópicas hospitais que fazem parte da política são 116 hospitais pudessem utilizar esse recurso para aquisições infelizmente alguns tiveram dificuldades então o estado tem ajudado dado o suporte que precisa nós temos várias ações aditivo de atas estaduais importação por parte do estado recebemos algumas doações de entes internacionais e nós estamos disponibilizando para os filantrópicos as doações do Ministério da Saúde também foram disponibilizadas para os filantrópicos mas a gente tem reforçado a necessidade de aquisição então essa é uma fala também que veio desde o dia 8 de maio no nosso retorno para que as entidades hospitalares façam esses movimentos e por isso também nós trouxemos os representantes dos filantrópicos que tem discutido conosco praticamente diariamente as dificuldades e as ajudas mútuas nós estamos ofertando ajuda e entendendo que dentro da rede filantrópica alguns hospitais tem essas aquisições de insumos de oxigênio e outros tem dificuldade então a gente está também trazendo um grande um grande sistema de permuta vamos dizer assim além da doação do estado que uma unidade possa ajudar a outra em nenhum momento houve falta de oferta desses insumos nós estamos também fomentando municípios e hospitais que coloquem oxigênio em forma líquida através de tubulação para evitarmos o uso do cilindro o grande problema não é o oxigênio é o cilindro é uma dificuldade a nível mundial então a gente tem discutido isso nós estamos fazendo aquisições e monitorando nós temos inclusive calculadoras que dizem para cada leito de UTI Covid qual a necessidade de insumo isso é trazido para as unidades hospitalares para elas terem esse entendimento então esse é o controle diário da secretaria lembrando que todos têm responsabilidade nessa aquisição secretaria de novo repassa recursos orienta mostra o caminho e dá o suporte na eventualidade de uma dificuldade maior nós já distribuímos mais de um milhão e meio de medicamentos assim como o oxigênio também entra nessa mesma seara na primeira semana de retorno lá naquele segunda semana do mês de maio nós já trouxemos a portaria liberando as cirurgias não tempos sensíveis lembrando que aquelas cirurgias tempos sensíveis precisariam ter sido realizadas nós entramos em fevereiro março ano passado enfrentamento com 63 mil pacientes na fila cirúrgica e hoje passa de 100 mil por conta disso nós estamos trazendo a discussão já com as entidades filantrópicas em os municípios da releitura da política hospitalar catarinense para trazer para dentro da política necessidades que surgiram na pandemia a primeira delas e mais importante a cirurgia letiva nós estamos organizando esses fluxos identificando os hospitais que já podem iniciar e alguns já iniciaram as cirurgias letivas nós estamos também trazendo para essa discussão a terapia renal substitutiva a diálise porque nós já estamos vivendo pós-covid nós temos 15 meses de pandemia e as pessoas já estão com essa necessidade então o estado tem trazido também essa discussão além de outras da saúde mental e outras dificuldades então quando a gente traz a releitura da política e também incentivo para que se faça cirurgia letiva essas coisas já estão organizadas equacionadas no primeiro momento que houver uma diminuição do impacto da pandemia nós iremos avançar mais essa questão mas já tem fluxo tem hospitais fazendo cirurgias letivas lembrando que a portaria ela é muito clara aqueles hospitais que podem atender as duas demandas quer dizer coronavírus e centro cirúrgico aí eu me refiro ao kit intubação estão absolutamente liberados para fazer esses movimentos mas nós estamos avançando bastante nessas questões inclusive aqui eu queria trazer para os senhores que dentro dessa discussão da política hospitalar cartarinense e da necessidade de acrescentar outros serviços nós estamos trabalhando firmemente na regionalização de acesso às pessoas nós temos 16 regiões de saúde no estado são aquelas regiões que aparecem no mapa lá pintadinho de vermelho de laranja e dentro das regiões de saúde elas precisam ser o mais autossuficiente possível aí com serviços complementares da rede hospitalar um hospital complementando a dificuldade de outro para que os catarinenses não precisem se deslocar grandes instâncias em busca de saúde pública de qualidade isso está sendo discutido agora quando a gente fala em 1.100 leitos de UTI Covid nós pretendemos que pelo menos 550 600 permaneçam no nosso estado lá para o futuro para atender a nossa demanda que já era impactada antes da pandemia mas nós iremos manter os leitos que hoje são do UTI Covid para acelerar o centro cirúrgico lembrando que os pacientes que fazem as cirurgias leitivas uma boa parte deles precisa da UTI então nós iremos manter toda a oferta possível aquelas UTIs que não foram montadas e estruturadas dentro de centros cirúrgicos e as outras todas serão mantidas independente da habilitação do Ministério da Saúde com o custeio do estado para que se possa então rodar a fila cirúrgica com rapidez há um sofrimento muito grande com isso nós estamos bastante preocupados é realmente uma pandemia mas nós estamos também muito bem estruturados e já iniciando esse enfrentamento terminando as minhas perguntas eu não poderia a pergunta que não cala senhor secretário como profissional de saúde nunca nunca a população viu o valor dos profissionais de saúde principalmente da linha de frente mas saúde é um todo desde a pessoa que atende num posto de saúde até o mais qualificado médico na ponta de uma UTI todos são importantes como estão as conversações da Secretaria de Saúde em relação a perspectiva de uma mudança salarial uma valorização como está ocorrendo com outras categorias e antemão eu agradeço o senhor presidente e o senhor secretário pela possibilidade de fazer essas perguntas obrigado pois então deputado nós temos como governo o governo Moisés ele traz essa necessidade e de fato é um governo que cumpre as suas promessas quando a gente fala inclusive em campanhas políticas dizendo que educação saúde segurança pública são prioridades de governo isso está sendo demonstrado nesse momento já tivemos então os pleitos da educação da segurança pública atendidos e da saúde começam já a ser atendidos a partir desse momento nós já temos discussões a respeito lembrando que o estado já fez esse reconhecimento ano passado quando lá em maio nós propusemos a MP228 trazendo recursos extras para aquelas pessoas que estavam diretamente no enfrentamento da pandemia inclusive nós melhoramos a insalubridade de toda a rede estadual nós colocamos acréscimo de valor mas que não são suficientes mas que de alguma forma mostram o reconhecimento do gestor público estadual aos nossos verdadeiros heróis que enfrentou essa pandemia deixando a família em casa finais de semana feriados nessas noites frias são as equipes de saúde sejam elas municipais estaduais do APH do SAMU uma equipe um pessoal que eu tenho muito carinho muito respeito e tenho obrigação inclusive de resolver os problemas pontuais então já temos propostas várias inclusive de redistribuição do que a gente chama de produtividade médica esse é um programa que é de 2013 chamado PGS que nós estamos propondo agora que ele seja pulverizado entre os profissionais tentando trazer mais equidade para isso e também nós temos que discutir com o governo já foi proposto hoje nós temos inclusive uma conversa logo a seguir é o compromisso que eu tenho a partir das 10 horas para iniciarmos a proposta de governo para trazer para a categoria essa é uma categoria que ela sempre teve reconhecimento mas eu sou médico emergencista há 30 anos trabalhei 12 em terapia intensiva e eu sei dos sofrimentos inclusive pessoais a gente tem uma dificuldade extrema de reconhecimento financeiro e também de carreira que nós precisamos discutir a carreira dos profissionais de saúde no estado de Santa Catarina obrigado doutor André até pela dinâmica aqui do seu tempo inclusive eu vou lhe fazer duas questões rápidas em seguida está escrita deputada e também se houver algum outro deputado que queira fazer inscrição eu gostaria de questionar o seguinte nós vivemos sobre o momento atual o senhor já falou eu queria apenas uma ênfase um pouco mais sobre essa questão da terceira onda se nós estamos conseguindo superá-la qual as perspectivas aí pela frente uma outra questão também nós temos debatido muito isso inclusive aqui na comissão deputada Arda também sempre debate isso e em outros em outros locais nós temos visto que estão sendo criados centros de referência para atendimento pós-covid eu inclusive tenho ontem ainda fiz uma proposição nesse sentido gostaria de sugerir e ouvir de sua parte também se já está se pensando em termos também Santa Catarina unidades de referência ambulatório pós-covid que nós sabemos de todas as questões as sequelas que ficam nas pessoas acometidas pela covid principalmente aquelas que tem a forma mais grave de forma muito especial os que necessitaram também de intubação e também por último já que o nosso tempo está apertado aqui eu gostaria de colocar uma demanda que talvez não é especificamente da questão da covid mas ainda ontem o pessoal da Câmara de Vereadores de Joinville e outras e tem nos chegado também a questão da falta de insulina ontem ainda havia uma reportagem nacional do Ministério da Saúde dizendo que está tentando regularizar eu sei que é uma questão que depende do Ministério de Saúde mas há uma preocupação muito grande em relação a questão do desabastecimento na questão da insulina eu gostaria que o senhor pudesse também aproveitar e nos nos posicionar sobre isso cada terceira onda já começou nós temos aumento do número de casos ativos no estado em torno de 15 a 20% dependendo do momento felizmente não traduzido ainda em gravidade mas tem um delay entre casos ativos e gravidade de doença e eu disse antes que eu espero que isso não se confirme a faixa etária mudou hoje os mais afetados são de 50 59 anos e abaixo de 39 anos para o senhor ter uma ideia aumentou em 10 vezes a letalidade de pessoas abaixo de 39 anos claro que a letalidade era baixa era 0,05 passou para 0,5% então a terceira onda está aí entre nós mas ainda de uma forma lenta felizmente a questão do centro de referência o estado já está fomentando isso nós temos planejamento estamos discutindo com as regiões nas minhas andanças entre os hospitais do estado que elas são permanentes eu tenho trazido essa necessidade alguns hospitais e municípios já tem propostas como tem Blumenau também Hemafra Cristiúma e outros municípios já tem alguma coisa colocada que o estado já fez já está estruturando essa oferta e nós precisamos avançar nos centros de referência de especialidades para que a gente possa atender então as sequelas do Covid sejam elas motoras emocionais ou de ordem física como cardiovascular então qualquer ajuda da Assembleia nesse sentido é bem vinda mas a gente pode utilizar uma conversa especificamente para tratar disso porque esse é um projeto bastante interessante bonito e necessário quanto a insulina ela é responsável do ente federal mesmo assim há uma encomenda desse secretário para o nosso planejamento para que a gente possa trazer para a oferta pelo estado de Santa Catarina aquela insulina que nesse momento o ente federal consegue suprir então nós já temos inclusive o quantitativo de valores para poder discutir no grupo gestor de governo esse aporte esse apoio do estado ao cidadão catarinense que está sendo impactado por uma dificuldade do Ministério da Saúde mas nós temos também propósito já estamos discutindo com os representantes dessa categoria dessa classe dos diabéticos como o estado pode e vai ajudá-los lembrando que ele também tem responsabilidade tripartite nessa oferta Obrigado deputado secretário André Mota passa a palavra deputada Ada de Luca deputada Ada de Luca pode ok bom dia a todos os colegas bom dia presidente bom dia secretário primeiramente quero agradecer ao secretário doutor André pela receptividade ontem na audiência foi muito objetivo foi muito claro eu gosto de pessoas assim não gosto que dora e a pílula nem que me enrole gostei muito do seu comportamento parabéns foi a primeira vez que eu fui e gostei isso é bom quero fazer também minhas as palavras do deputado Carprezo certo e também a do presidente então queria perguntar para o secretário doutor André é o seguinte no que se refere a atenção da terceira onda que nós estamos fazendo nós quando eu digo o estado óbvio né essa variante delta pelo que eu tenho escutado e tenho lido ela é perigosíssima nós estamos preparados qual nós já tivemos duas mortes não aqui né por essa variante inclusive de uma mulher grávida e ela faz com quem já teve covid seja reincidente então isso é preocupante porque eu tive covid também me fico preocupada né o contágio é mais fácil né mais rápido e ele é mais violento né isso é uma pergunta se nós estados estamos preparados para isso outra coisa secretário que eu não me conformo não aceito eu acho que deveríamos fazer quando eu digo deveríamos sociedade organizada organizada secretaria enfim todos os meios de 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 rádio televisão enfim todos os meios de comunicação essa história ah e 68 mil pessoas ainda não vieram tomar segunda dose isso é um absurdo isso é inexplicável isso é inadmissível num estado como o nosso que é pequeno não é e e essas pessoas além de tudo são irresponsáveis inconsequentes pessoas que não tem não tem amor a sua vida e a vida das outras pessoas até dos seus familiares filhos avós pais mães tá porque desse total de 68 mil 47 mil 650 são da coronavac né e foram vacinados 20 mil 631 são da AstraZeneca ah sabemos o quanto isso secretário é essencial né manter esse cuidado com a máscara com com álcool com isso mas eu acho que a vacina é primordial vacina urgente e quais a eu queria saber quais as atitudes que não ser não é atitude boazinha não atitude drástica mesmo tem que ser tá que a secretaria está tomando em torno dessas pessoas que no qual não parece para a segunda dose não se admite isso meu Deus era essa minha pergunta e como diabética né que sou há mais de 25 anos eu gostaria de perguntar para o senhor também essa história da falta de insulina como o presidente perguntou aí a nossa nosso estado está muito afetado nisso porque eu posso comprar mas quem não pode né e mesmo assim quando não tenho insulina sobressalente dentro de casa eu digo para o senhor eu fico muito nervosa entende então eu acho imagina quando diz assim não não tem acabou o SUS não dá mais barará barará pessoa para entrar em coma é dali para cá né e o corona ele ativa quem não é diabético a se tornar pré-diabético ou diabético né isso é muito como é que eu vou dizer é muito preocupante né como o senhor também está preocupado com o problema da hemodiálise que o covid induz muito a hemodiálise né covid induz muito aos problemas de inflamação cardiovasculares né então não é fácil não é fácil eu sei que a situação da secretaria de abraçar tudo também não é fácil acho que tem que fazer sim uma campanha né que essa campanha mostre para a população mas é uma campanha forte de banho tarde noite seis vezes por dia né mostre para a população a irresponsabilidade que está tendo essas pessoas e as coisas que estão acontecendo literalmente no nosso estado que tudo todo mundo prevenido é bem melhor muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho também obrigado deputada Ada eu antes de passar a secretária André Mota até em função da sua agenda em seguida eu vou consultar se há algum outro deputado que deseja fazer questionamento e depois o senhor responde tudo ao final deputado Maurício obrigado presidente secretário André parabenizar pelo trabalho aí um momento difícil o senhor tem se portado aí com com firmeza com determinação várias dificuldades aí em todas as áreas de técnicas políticas então em toda tudo isso eu tenho visto eu acompanho diariamente os relatórios de quase todos os hospitais de Santa Catarina e eu tenho visto que tem a nossa UTI quase sempre lotadas o número de internados em enfermaria bem mais alto do que no início e felizmente o número de óbitos bem reduzido a secretaria os médicos que encontraram alguma forma de tratamento que ou essas últimas variações aí do da doença tem sido um pouco mais fraca então eu tenho visto que o número é maior mas felizmente o número de de vítimas fatais tem reduzido bastante seria isso presidente obrigado consulto se há mais algum deputado que queira fazer questionamento ou o secretário André Mota não havendo não havendo então passo passo ao secretário então para para as suas considerações sobre as últimas questões levantadas e também as considerações finais obrigado presidente começando pelo final então deputado Maurício obrigado pelos elogios acho que é obrigação nossa estarmos envolvidos diretamente e constantemente nesse enfrentamento UTIs lotadas sim nós tivemos uma diminuição agora um pouquinho nos últimos dias mas com uma média aí variando de 90 a 94% dentro do estado de Santa Catarina lá em leitos clínicos enfermaria menos nós temos hoje nesse momento 44% de lotação de leito clínico e nosso estado ele é diferente ele é diferenciado ele é qualificado a nossa rede ela é preparada nós preparamos muito bem essa pandemia lá no decreto 17 de março do governador Moisés no ano passado nos deu tempo para começar a entender é uma doença complexa um enfrentamento que ninguém estava preparado para isso mas nós nos organizamos então acho que tudo que está acontecendo agora é reflexo também desse trabalho aí de quase 16 meses de enfrentamento treinamento das pessoas pesquisa fazer movimentos corretos a matriz de risco a orientação do que precisa ser feito acho que tudo agora está nos trazendo uma condição menos grave mas a gente tem uma taxa de detalhidade em Santa Catarina que é de 1,59% são fora menores das menores do país e eu acho que tudo isso é reflexo do trabalho de todos nós temos treinamentos nós temos protocolos e os nossos médicos nossas equipes técnicas os nossos profissionais eles têm atuado de uma forma muito muito firme muito qualificada nesse enfrentamento que nós precisamos manter como disse a nossa querida deputada Ada a terceira onda está aí ela já iniciou na questão de quantitativo de casos que ainda não se refletiu em gravidade felizmente mas nós não podemos baixar a guarda e como eu disse no começo as ações para enfrentamento da terceira onda são diversas de melhoria ainda mais do primeiro atendimento ao paciente fazer um diagnóstico mais rápido esse paciente a gente está com mais de 1 milhão e 200 mil testes PCR estamos fazendo testes de antígenos utilizando população de risco maior também trazendo tratamento monitoramento dessas pessoas em parceria com os municípios nós estamos fiscalizando fazendo vigilância maior nós temos um decreto do governo que traz algumas restrições que também impactam na velocidade do vírus também em campanhas publicitárias a Secretaria de Estado o governo do Estado tem participado na mídia e também nas suas redes sociais trazendo a informação da necessidade de manter a regra porque o vírus continua entre nós e quando fala-se em variante de vírus nós já passamos por mais de uma dezena de variantes de vírus a que mais impactou foi a P1 agora a gente tem essa outra variante delta que também não está muito claro ainda se ela se traduz em gravidade mas se traduz em velocidade de transmissão tudo isso nos obriga a manter todo o enfrentamento estruturado pela Secretaria com seus parceiros e também a regra sanitária nós tínhamos 97 mil pessoas que não tinham comparecido com a segunda dose e pelas campanhas e a busca ativa que a Secretaria está fazendo em parceria com os municípios são hoje 68 mil doses mas a gente vive num país democrático não há como obrigar as pessoas inclusive quando escolhe vacina que eu acho isso lamentável a vacina boa é aquela que está no braço do cidadão vacina boa é aquela que tem a segunda dose isso que as pessoas têm que entender mas também a gente não tem legislação para imputar responsabilidades ou obrigatoriedades às pessoas eu vou dar um exemplo muito claro tuberculose por exemplo é uma doença altamente contagiosa e nós vemos que pacientes se recusam a fazer tratamento de tuberculose contaminando outras pessoas e o coronavírus é uma doença da sociedade são pessoas contaminando pessoas então nós temos que insistir sim na orientação trazer junto essa discussão com os senhores da LESC com a imprensa com os municípios com as instituições porque é uma doença da sociedade infelizmente ela foi politizada e acho que isso traz também essa dificuldade das pessoas entenderem que não é só a sua vida que está em jogo é a vida de todo mundo é a vida do próximo daquele que é mais frágil e esse é um trabalho contínuo nós iremos continuar nessa insistência dessa discussão sempre até que todos entendam tem esse entendimento finalizando de novo nós estamos com proposta para aquisição pelo estado de insulina para disponibilizar para o cidadão assim como estamos discutindo outras necessidades para que não haja falta de oferta mesmo que as responsabilidades sejam de terceiros lembrando que na questão da insulina ela tem responsabilidade tripartite mas nós já iremos essa semana tomar providências quanto a isso já estamos tomando na verdade mas agora isso se concretiza finalizando quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os senhores contem comigo sempre acho que é responsabilidade e a obrigação de gestor público prestar esclarecimentos aos senhores e à sociedade e de novo lembrando as regras sanitárias são básicas simples e precisam ser cumpridas por todos para que a gente consiga diminuir os sofrimentos eu espero que no final desse inverno com a entrada da primavera a gente consiga então ter uma vida mais próxima da normalidade lembrando que o coronavírus vem para ficar quando ele deixar de ser uma pandemia ele vai se tornar endêmico e nós precisamos continuar tendo essas algumas atitudes a educação na questão sanitária ela precisa prosseguir muito obrigado a todos os senhores desculpa aí pela preenência da minha ausência aqui mas estou sempre à disposição muito obrigado obrigado secretário André Mota mais uma vez pela sua presença pelos seus esclarecimentos com certeza muitas outras vezes vamos solicitar aqui a sua presença muito obrigado e fica à vontade então para cumprir o próximo compromisso prosseguindo a nossa reunião ordinária consulta o deputado Valdir Cobalquini se V. Exª deseja fazer a relatoria de projeto de lei o deputado presidente Sareta deputado Ada e colegas deputados projeto de lei 0063.5 2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz que pretende dispensar o uso de máscara às pessoas com transtorno de espectro autista com deficiência intelectual e com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade a matéria recebeu emenda substitutiva global de autoria da deputada Ana Campagnolo que em resumo suprimiu as expressões contidas no final do artigo primeiro bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade com o argumento de que ao incluir crianças no projeto de lei caso aprovado ficará submetido às crianças maiores de 3 anos terão que usar máscara o que vai contra recomendações da Organização Mundial de Saúde Unicef e Pediatras é o parecer da deputada Paulinha pela rejeição da emenda substitutiva global de folhas de folhas 8 e a consequente aprovação do projeto original foi rejeitado folhas 12 e 13 pela comissão de porção e justiça folha 16 restando aprovado voto visto deputado Fabiano da Luz que acolheu a emenda substitutiva global folhas 15 a e 17 a este projeto de lei foi apensado o projeto de lei 71.5 de autoridade do deputado Cornão Mocelin por versarem sobre matérias conexas nos termos do parágrafo único do artigo 216 do regimento interno da casa a matéria foi remetida a esta comissão e foi designado o relator e encontra-se em trâmite nos termos do artigo 79 do regimento interno para que se proceda a análise do mérito dos assuntos relativos à saúde ressalta-se e que a medida vislumbra atender ao princípio da dignidade da pessoa humana estabelecida em um dos basilares fundamentos do estado democrático de direito conforme ditamos do artigo primeiro capítulo inciso terceiro da carta federal ao tratar sobre o caráter não discriminatório contra um determinado grupo de pessoas devido a sua condição intelectual assim de forma sintética eu voto pela aprovação do projeto de lei 63.5 2021 nos termos da emenda substitutiva global de folhas 8 era o meu voto senhor presidente senhor deputado ados seus deputados deputado cobalcchini apenas uma dúvida esse substitutivo global com excelência tem condições de informar de quem é autoria substitutivo global deputada ana certo deputada ana campanholo ela pois não eu fiz a discussão o parecer deputado caro preso senhor presidente senhoras senhores deputados é uma matéria extremamente complexa eu não sei que se isso até deveria estar sendo discutido em termos de lei para regulamentar uma situação tão peculiar como é o objetivo da lei impera aí as regras imperam aí as regras sanitárias já existentes e e por um outro lado o transtorno do espectro autista tem muitos muitas pessoas que são que tem ou que sofrem ou que convivem com essa situação as famílias inclusive que fazem questão de usar máscara então é uma é uma situação extremamente delicada nós colocarmos esse tipo de matéria com abrangência tão grande para uma iniciativa legal da Assembleia Legislativa no meu entender isso compete a autoridade tão somente a autoridade sanitária né porque na hora que você está fazendo uma uma ingerência sobre um assunto em especial durante um determinado tempo eu não sei se isso é motivo de uma iniciativa legal de um projeto de lei em razão disso eu peço vista a esse projeto para uma análise um pouquinho mais profunda sobre essa matéria senhor presidente Concedo vistas em gabinete ao deputado Vicente Caropreso deputado Cobalchini com excelência ainda com a palavra projeto de lei 275.4 2020 de autoria da deputada Marlene Fengler que pretende garantir o direito de gestantes e parturientes com deficiência auditiva ao acompanhamento e atuação de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais livres durante o trabalho de parto e pós-parto imediato nos hospitais maternidades e estabelecimentos similares das redes pública e privada de saúde no estado de Santa Catarina e a presente proposição foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça superando os aspectos quanto a constitucionalidade legalidade e juridicidade e regimentabilidade e também por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação quanto a ordem econômica e financeira ambos nos termos da emenda substitutiva global de Folhas 11 e 12 com remessa a esta Comissão de Saúde onde foi designado o relator e a matéria encontra-se em trâmite nos termos do artigo 79 do Regimento Interno para que se proceda a análise de mérito de assuntos relativos à saúde ressalto-se que a medida vislumbra tão somente atender o princípio da dignidade humana estabelecido no capítulo do inciso terceiro da Carta Federal na condição de relator da matéria na Comissão de Saúde apresentei pedido de diligência para oportunizar o pronunciamento da Secretaria de Estado da Saúde bem como da Associação dos Hospitais de Santa Catarina a ESC da Federação das Casas das Santas Casas Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina no que concerne ao tema objeto da proposição em tela antes de emitir parecer conclusivo no âmbito deste órgão fracionário a diretoria de atenção primária da saúde da superintendência de planejamento da saúde da Secretaria de Estado da saúde em seu parecer sugeriu a alteração da redação do capo do artigo primeiro do artigo do mesmo artigo para a versão original de autoria da deputada Marlene Fengler e a sugestão daquela diretoria em síntese é substituir as expressões da lei federal número 8080 de setembro de 1990 para as expressões abre aspas da lei federal 11.108 de 7 de abril de 2005 do capo do artigo primeiro do presente projeto a outra sugestão da mesma diretoria de alteração da redação do parágrafo primeiro do artigo primeiro é no sentido de restabelecer as expressões abre aspas desde que atenda aos requisitos estabelecidos na lei federal 12.319 de 1º de setembro de 2010 que regulamenta a profissão do tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais e a consultoria jurídica da secretaria de desmento social em sua informação entende que o projeto de lei abre aspas encontra-se em consonância com a lei nacional de inclusão e revestido de relevante interesse público mesmo diante das justificativas quanto a inexistência de previsão de custos e de possível falta de profissionais após a realização do serviço de que trata desse projeto de lei trazidas pela associação dos hospitais e a ESC da federação das santas casas hospitais e entidades filantrópicas do estado de santa catarina em face dos pareceres favoráveis dos órgãos governamentais acima explicitados entende que a matéria é relevante e atende ao interesse público principalmente das pessoas na defesa das pessoas com deficiência examinados os autos da proposição em análise nesta comissão de saúde quanto ao mérito voto pela aprovação do projeto de lei 075 nos termos da emenda substitutiva as folhas 11 e 12 com a subemenda modificativa em anexo meu voto senhor presidente está em discussão o parecer não havendo quem queira discuti-lo coloque o deputado Ada de Luca vó excelência para a discussão eu posso presidente eu posso retornar uma observação ao deputado Vicente Carprezo sobre a porque o governo federal já sancionou essa lei do uso das máscaras dos autistas pessoas com deficiência intelectual mental e outras deficiências que impeçam o uso da máscara essa lei foi assinada pelo presidente em peraí eu estava pesquisando aqui deputada deputada em 2020 pois não é importante sua informação só lembrando que já foi pedido vistas no caso desse projeto então ele retornará para debate posteriormente ok deputado continua em discussão o parecer do deputado Waldir Cobalchini ao projeto de lei 275 de autoria deputada Marlene Fenger não havendo mais quem queira discutir eu coloco em votação os deputados os deputados estiverem de acordo permanece como se encontra aprovado fim da matéria da ordem do dia tenho pedido de palavra do deputado Vicente Caropreso ainda passa a palavra deputado Vicente Caropreso senhor presidente senhor senhores deputados eu só queria mostrar dentro de pouquinhos minutos como os países desenvolvidos eles aprimoraram as técnicas vamos dizer assim de criar barreiras sanitárias né apelando por uma situação extremamente criativa e apelando acima de tudo para a consciência das pessoas é uma é um aplicativo em celular que as pessoas podem é adquirir gratuitamente instalar gratuitamente seus celulares para fazer a livre circulação dos países do mercado da União Europeia então eu pediria para que o pessoal da Comissão de Saúde passasse a apresentar para vocês como funciona né cada um tem o direito de fazer instalar esse aplicativo e com isso se sabe se a pessoa está vacinada qual é o tipo de vacina qual é o laboratório que emitiu eventualmente um teste negativo para a pessoa poder viajar né e se a pessoa já teve já foi contaminada anteriormente já teve a doença né são informações importantes né que aprimoram a qualidade de avaliação de autoavaliação de um povo ou de uma comunidade para que se possa facilitar o livre trânsito das pessoas eu falei ontem ontem com as entidades médicas e também com o secretário para saber se já havia alguma iniciativa disso no no conselho nacional de secretários de saúde ou do ministério parece que até agora não não tem absolutamente nada acho que nós poderíamos começar uma discussão dentro da nossa comissão e fazer uma proposta uma indicação para que isso fosse disponibilizado já em nosso estado assim nós estimularíamos a nossa vamos dizer assim cidadania e daríamos muito mais tranquilidade para a movimentação das pessoas seria isso senhor presidente acho uma iniciativa importante obrigado deputado caro preso sim importante acho que é um tema que a gente pode voltar a debater e aprofundar isso com certeza deixo a palavra livre se ainda houver algum deputado ou deputada que queira fazer uso da palavra não havendo agradeço a todos pela presença mais uma vez uma reunião importante com a presença do nosso secretário que debateu esse momento atual mais uma vez fica o nosso apelo nosso alerta primeiro o governo continuar atento o governo de estado procurando dar atendimento efetivo no combate a pandemia e também nas demais questões de saúde essa questão das filas de cirurgias de emergência que são de cirurgias eletivas que são muito importantes também essa questão da falta de insumos de insulina que foi que cobramos nessa reunião reafirmamos na necessidade disso ser regularizado quanto antes e essa comissão com certeza vai continuar atenta a essas questões cobrando efetivamente que as soluções sejam apresentadas muito obrigado a todos e a todas está encerrada a presente reunião a todos de insulina